Ao longo da carreira, o cantor Zeca Pagodinho passou a ter bastante reconhecimento e, é claro, né, prestígio por onde ele passa. E olha só que massa, ele participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, no estado do Maracanã, lá no Rio de Janeiro, junto com o Marcelo D2. Ele cantou um dos seus maiores sucessos, Deixa a vida me levar. Vocês lembram desse momento? Foi muito lindo, foi muito marcante. A gente tem algumas fotos pra mostrar pra vocês. Foi a coisa mais linda do mundo nessa época, viu? E ó, e essa música, olha aí, a coisa mais linda, né, ele cantando, foi muito emocionante mesmo. Na cara da riqueza, ele todo de branco, fazendo essa homenagem, né, ele participou dessa cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, lá de 2016. Foi um momento histórico na carreira dele, né, ter um artista como esse cantando e levando tanta alegria aí também no mundo do esporte.